Devagarinho, devagarinho, como quem não quer querendo E se juntou ao que existe de melhor na atual música regional nordestina E não chegou só para aprender não Ele chegava também para ensinar E muito Ensinar um novo mote, uma nova poesia Mas de uma antiga pureza Traduzidos numa nova linguagem Uma maneira peculiar de dizer com finura e qualidade Moldado no que já foi dito de melhor Por poetas como Gonzaga, Marcolino, Zé Dantas, Humberto Teixeira Entre tantos outros Chico tem pontificado suas criações musicais Desde os seus primeiros versos No cuidado e na elaboração Na escolha de uma diversidade de temas Ele tem enriquecido como poucos os novos caminhos Dessa sofrida e pouco reconhecida música nordestina Mantendo seus braços sempre abertos Para o abraço forte Naqueles que recentemente vem seguindo o seu caminhado São intérpretes e parceiros Que nos permitem perceber uma nova harmonia No trato com a nossa nordestinidade musical Se tu quiser Tchau 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 Obrigado.